Aos 10 anos, a Alice arrasa na ginástica artística. Ela faz os exercícios com tamanha leveza, que parece até fácil. Precisa de bastante habilidade, força e treino. Só nesta edição dos Jogos Regionais, os ginastas do Centro de Treinamento de Marília conquistaram juntos 46 medalhas. A Emily, que já se dedica à ginástica artística há 6 anos, trouxe sozinha 6 medalhas de ouro para casa. Esse ano foram várias competições até agora, né? E nas competições eu saí muito bem, muito feliz com os meus resultados. Já o Felipe foi além. Olha aí no pescoço dele. Foram 8 medalhas de ouro logo na primeira participação nos regionais. O que você pretende agora? Fala pra gente quais são os seus objetivos no esporte aí. Ah, pretendo melhorar, é claro, né? E conquistar mais medalhas. Em comum, além do amor pelo esporte, a dedicação, esses jovens talentos da ginástica têm o desejo de representar o Brasil nas Olimpíadas, como os ídolos estampados no enorme painel que ajuda a inspirar ainda mais essa garotada. Em 5 anos de atividades, a técnica da equipe já revelou tanta gente boa nos exercícios acrobáticos que já pode ser considerada uma caça talentos. É um esporte de muita precisão, né? Até o próprio nome diz, ginástica artística. Então os elementos têm que estar bem executados, né? Pra ter boas notas. Então as atletas deixam de fazer bastante coisa, os treinamentos são diários, de segunda a sexta, no meu caso, né? Mas tem equipes que treinam de segunda a sábado. É dedicação total. Por isso que é muito gratificante quando as medalhas chegam. Elas percebem que valeu a pena todo o esforço. Para ampliar o acesso ao esporte, que ainda está longe de ser um dos mais populares do Brasil, uma parceria com a Prefeitura garante que vários ginastas treinem de graça. Atualmente, 100 alunos praticam o esporte nesta escola em Marília. 30 deles com bolsa integral de estudos. Para se inscrever, basta ir até a Secretaria Municipal de Esportes. A próxima seletiva será no dia 15 de setembro. É só estar entrando em contato na Secretaria de Esportes aqui da cidade de Marília. Pode ser através do telefone ou pessoalmente. E estar se inscrevendo, levar a RG, o nome da criança, tudo certinho. E faz a inscrição, aí no dia comparece aqui, vai estar lá. Eles passam todas as informações, mas é quinta-feira, dia 15 de setembro, às 8h30 da manhã. Aí aqui é no nosso espaço, que fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2, 990. Então, vamos lá.